Mó aceitado isso, hein? Não dá pra ver daqui. Tá lógico. Ah, é a professora filha de cabeça que estamos aqui agora. Tá. Olha a minha filha, tá precisando de uma bichinha. Tá lógico. Tá lógico. Tá lógico. Tá lógico. Tá lógico. É pra encher a mão, desgraçado. Nossa, uma bomba. É... Levante aí a rada. Levante aí a rada, Cláudia. Arrada? A louca, a louca. Oi É filho idiota Manda um recado para quem está no YouTube Eu Oi Fala Tô ligada Todo mundo geralzão, bonitão Gente bonita nessa sala Luana Beijinho Já tá no YouTube, já nem vem Mônica A cara da Mônica Assim ó Aquele assim ó Tá filmando? Vou virar espaço Tá filmando né? Vou virar espaço Lucas Educado Lucas Com certeza Há sempre um fuminho na escola Oi Kuduru Lucas Fernanda Fernanda Dá tchau Fernanda Pode ser a famosa Fernanda no YouTube Isso Oi Fala 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 São as drogas, vai. São as drogas, vai. São as drogas, são as caras dela. Tem cartinha, tem caras dela, não é caralho. Deixa eu mostrar um aqui. Quantos são os belês? Três e quatro. Nossa, dá um sujeito de beleza. Dá tchau, Fernanda. Ai, não sei. Acabar o vídeo, vai. Dá tchau. Dá tchau, Lucas, dá tchau. Dá tchau, Rafael, Rafael, dá tchau. Dá tchau, Rafael, dá tchau, Fernanda. Dá tchau, Lucas. Dá tchau, T-Rex. Dá tchau. Dá tchau, Lucas.